A real é, o carro inspira muito mais confiança de direção do que o 900. Muitíssimo bem-vindos ao canal, estou participando de um evento anual da Porsche, a Porsche Experience, basicamente um time de carros que parte lá da Alemanha, circula alguns mercados fazendo evento tanto para clientes quanto para profissionais da mídia, para explicar um pouco a linha de modelos para que a gente possa experimentar o que essa montadora tem de bom. Sim, mais um conteúdo Porsche, mas não reclama porque o carro é bom. Hoje, meus amigos, vou levar vocês para dar uma volta nesse carro que vocês estão vendo aqui. Mas o que é esse automóvel? É o 718 GTS, certo? Com a motorização nova, o 4.0. Ano passado, lá no Amigos por Caso, eu dirigi o Cayman GTS 4.0 com o câmbio manual. Minha curiosidade é entender de que medida a experiência, a sensação que a gente tem a bordo do automóvel muda quando a gente transiciona de um câmbio manual para um câmbio PDK. Quais são as nuances? Quais são as diferenças, certo? 718, meus amigos, que é uma plataforma que já está no mercado há algum tempinho, mais ou menos 2016, 2017, é o primeiro ano dela, está já num facelift de meio de vida. A gente sabe que o futuro é um pouquinho incerto para qual será o trem de força para o 718 no futuro. Por outro lado, a gente sabe que esse motor, esse 4.0 que a Porsche desenvolveu, que é essencialmente o motor do carreira, destrocado para o 4.0, muda pistão, biela, vira brequim, bronzina, para justamente ele sair de 3.0 e ir para 4.0, não é o motor que eles criaram pensando meio que numa despedida. Pelo contrário, a ideia é que esse motor ainda tenha uma vida útil muito grande, porque ele é um motor limpo, ele é adequado a todas as normas de emissão de poluente e de ruído, certo? Mas 400 cavalos, são essencialmente 35 cavalos em cima do antigo GTS com motor 2.5 4 cilindros turbo. Seria a Porsche voltando à velha forma? Seria a Porsche mostrando para nós que ainda existe um fôlego e uma vida para motores aspirados? A gente sabe, as coisas são bem inteligentes. A Porsche sabe desenvolver essa história toda, não é à toa que o GT3, com o seu 4.0 derivado de um carro de corrida, ainda encontra o caminho de um carro de rua. Mas vamos lá. O que eu estou esperando encontrar? Justamente aquele fôlego extra que vem do PDK. Mas como corne? Se os carros têm essencialmente a mesma potência e o mesmo torque? Relações de marcha mais curta. O PDK aqui é o de 7 marchas. Acendo a sétima um overdrive, pensando em eficiência, em autonomia, certo? Em consumir menos combustível. Então isso permite que o carro trabalhe com 6 marchas mais curtas, mas obviamente toda a eficiência de um conjunto PDK nas trocas de marchas. Então assim, vamos lá para dentro do carro, vamos parar de conversar, porque eu já falei demais. Você que está chegando aí no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e deixa um like. É um pequeno gesto da sua parte, mas que faz toda a diferença para o que eu tento conquistar aqui no canal. E bom, bora lá para dentro, certo? Plataforma 718. Carro que causou muito frenesi. Ano passado eu dirigi, gente, na apresentação, o carro que está lá na frente. É uma 718 Cayman GTS, motor novo 4.0, com 400 cavalos. Pouco mais, cerca de 41 kg de torque, certo? Aquela unidade em específico, com o câmbio manual, esse ano, eles não vão disponibilizar o manual para dirigirmos, mas tem vídeo lá no Amigos por Carlos que vocês podem ver. Hoje, por outro lado... Olá, está todo mundo meu lindo? Senta para a esquerda. Eu estou muito contente porque eu vou dirigir, finalmente, parece uma loucura em tempos entusiastas eu falar o que eu vou falar agora, mas o PDK, eu quero ver o casamento desse motor 4.0 aspiradinho com o PDK, porque, a meu ver, eu já falei essa polêmica aqui, eu acho que o antigo 2.5 turbo, tinha uma coisa que quem acostumou vai ter que aprender a desacostumar, que é o torque em baixa, né? Tudo bem, aqui nós temos 35 cavalos a mais do que na geração anterior do 718 GTS. Lembrando, estou na frente naquele 718, está um piloto que foi pódio na CUP, o Dirame. A única coisa que está me incomodando, um tiquinho, a posição de dirigir aqui, realmente, eu estou achando um carro um pouquinho alto, mas gostaria de sentar um pouquinho mais baixo. Qual que é o pitch antigo, né? O 718 ainda é um produto que é uma evolução muito grande. em cima do 981, interface, console. Aqui, meus amigos, o mindset é outro, é marcha mais baixa, vamos carregar a velocidade para dentro. Aqui, o PDK, ele disfarça muito bem todas as minhas ineficiências como piloto. E, sendo sincero, como nós temos um PDK, o carro vai conseguir estar em um regime de utilização ótimo, muito melhor do que no câmbio manual. Aqui, eu não preciso escolher marcha para entrar na curva. Eu posso subir marcha um pouco mais cedo. Vamos lá. Impressionante como o carro de motor central tem uma outra Finesse de dirigibilidade. A frente é muito mais rápida do que a do 911, mas, aquela história, da mesma forma que a frente está mais aqui comigo, a traseira é muito mais viva. E toda saída de curva, eu sofro porque eu tenho um carreira S no meu rabo. Por quê? Porque ele tem torque. Traçado. Mas o legal é isso, nessas mudanças rápidas de direção, como a do saca-rolha, ó, paciência. Ih, não tem nem para contar a história, mas aí, vou dizer que é muito mais do estilo de pilotagem. Come bem, calma, 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 calma. Comemos um colo. A real é, o carro inspira muito mais confiança de direção do que o 911. Para o primeiro piloto, o fato de você entender aonde vai à frente do carro, é muito mais seguro. Por isso que muitos falam, ah, o motor pendurado no eixo traseiro do 911 é um erro de projeto que a Porsche insiste há 60 anos. Não, não é. Ah, tá bom, Corny, você tem lavagem cerebral com essa história, né? Mas a real é, a hora que você aprende como funciona, como opera o 911, realmente a sua vida muda um pouco, né? Você entende a capacidade de transferência de peso, você frear mais dentro e tal. A diferença está na forma como o 911 vira. O 911 você usa muito a traseira para virar, esse movimento. O 718, ele já tem a frente que lembra mais um carro convencional. Mas vamos falar desse 4.0. Cara, realmente a minha impressão é que o carro com o câmbio PDK é notadamente mais ágil, mais acordado do que aquele com o câmbio manual. Dá para fazer um pouco de trail braking. Cara, é surreal que nós estamos em 2021 e exista um carro que te permita dirigir dessa forma e que ao mesmo tempo, é o que eu falo, o GTS. O GTS, não é um produto semipista. O GTS, ele é um produto rua, um pouquinho mais afiado, um pouquinho mais focado em direção, tocada dinâmica. O GTS, ele é um produto que a sua grandfather, um Panha, um pocketbook. O GTS, ele é um produto chamado de correr settings que vocêyal! O GTS, ele é um produtoe? O GTS, ele é um produto da Clade. Oно isso está na sua vida! Muito bom, cara, que renda, que dinâmica A diferença de um piloto da Cup no carro manual e um pato no PDK Se vocês queriam uma imagem para ilustrar, aí está Mas tem uma camada extra de interação com o carro que o PDK te permite Que é a seguinte, você está o tempo inteiro com as duas mãos no volante E isso te dá uma camada extra de interação Com o que o carro pode te oferecer Aproveitar o limite dinâmico do chassi, da suspensão Tudo isso faz uma grande diferença no PDK Compensação, acho que realmente o manual ainda é um carro Que você tem aquele ingrediente extra É um ato a mais para você fazer no carro Então assim, o que é melhor? Honestamente, o piloto de primeira viagem, o carro mais seguro, mais veloz é o PDK Obviamente na mão de um piloto, vai ser o mais veloz Vocês podem ver que ali é um manual e eu estava suando as minhas costas Para tentar manter um ritmo constante atrás do Dirani Mas assim, o problema é aquela caixa manual naquele carro É muito prazerosa, certo? Então assim, no final, gente, essa é uma daquelas ocasiões do Tanto Faz Pilotos de primeira viagem, marinheiros de primeira viagem Querendo andar em Truck Day E usar o carro de maneira geral, o PDK é a escolha de default, cara Não tem o que falar Esse PDK é muito bem calibrado Eu sempre falo isso A questão é essa O PDK é um câmbio muito, muito evoluído Na minha opinião, é uma coisa extremamente subjetiva Mas eu acho que ele sempre se sente ainda mais emocional E muito mais permissível nas interações manuais Quando você tem um motor aspirado com uma entrega linear de torque Mas, em linha reta, repito Tendo experimentado aquele carro com câmbio manual Tendo experimentado este carro com câmbio PDK A única sensação mesmo é a falta do torque em baixa De resto, eu acho que é uma experiência superior Como manda o figurino Porsche Qual que é o melhor Porsche? Sempre o mais novo, certo? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, inscrevam-se no canal Ative a notificação no sininho, deixa um like E, bom, nessa tela final Vocês podem ver os dois últimos vídeos que nós fizemos Falando sobre esse tipo de carro Nesse tipo de condução Muito obrigado e até a próxima